Música Música Download É o meu de esplêndido Bate no bacharrinho Ei menino Oi Tocha Estão fazendo o que? A gente nem pode falar o que a gente está fazendo Que é coisa de menino Pera ainda, pera ainda Eu tenho uma coisa muito melhor para vocês Melhor que a gente está fazendo e eu tenho não Hahahaha Vocês querem molhar o biscoito? O que? Você fala molhar o biscoito Molhar? Deixa ele moladinho Mola, mola, mola Pera ainda, mas aqui na lua não boto não Tem que ser lá em casa E seu pai está em casa não? Não tem ninguém lá no bote Eu vou molhar o biscoito Eu gostei Biscoito Agora que a gente vai molhar o biscoito Agora que a gente vai molhar o biscoito Agora que a gente vai molhar o biscoito Vamos molhar o biscoito Pera, pera, vocês estão prontos? Eu já passei pronto Eu estou, eu estou Então sinta aí que eu vou me preparar Oi Tata É, eu sou o primeiro viu É a primeira vez que vai molhar o biscoito Mas que a gente não vai preparar? Eu estou O que é o biscoito? Então bora, mora o biscoito O que? Era isso Era? É, você pensou que ali o que? Não é esse biscoito que eu queria não É, eu pensei outra coisa Mas aqui só tem creme e cake, parceiro Então pera aí Me dê a rosquinha de você Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei Cinco Quatro Três Dois Um Olha, uma campanha Vem cá Você gosta de apertar? Eu amo apertar Aperte aqui pra mim Ei, 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 eu vou apertar Aqui ó Ei, ei Ei, ei Ei, ei Pare, pare, parados Então quer dizer que são vocês que estão apertando minha campainha E saindo correndo Não moço, não Não moço Nem certeza que não foram nenhum dos dois Eu estou caindo no cara E é pra brincar mesmo Que vocês quase queimam minha campainha Que eu poderia estar fazendo com vocês aqui Trata Abra a boca Abra a boca Abra a boca Fecha a boca Fuge daqui agora, vai Sai correndo Seu abestalhado Mano, você tonto idiota Não era pra apertar aquela campainha naquela hora, não Foi abestalhado Ei, não sou Mas vim cá, mano Pera aí, você tá bem Você tá bem Tá faltando algum pedaço, não Deixa eu ver Eu estou inteiro Tá faltando um pedaço Ah não, pera aí Sempre foi desse tamanho Estalhado Vocês são idiota A gente escapou, ó Por pouco Por pouco o quê? Eu dei ele de novo Não importa onde vocês estejam Eu sempre estarei lá Amarra a escada direito pra não cair, viu, João Ô, pai Ô, raciocínio Ô, raciocínio É o que, inferno Deixa eu brincar ali na rua um pouquinho Brincar na rua Não vai não, porque seu irmão mais velho não tá em casa Vai te proteger Mas eu nem preciso do meu irmão pra me proteger Não preciso o quê? Você acha que eu não tô sabendo, não é? Os meninos tudo tá te fazendo abestalhado É cascudo É cueca dentro do rabo Você é uma pestalhada, não pode sair sozinho não, meu filho É mentira que as pessoas ficam falando essas coisas quando ficam... Estão falando que você virou saco de pancada dos meninos na rua Não vai e acabou Eu até seguro no saco dos meninos Mas saco de pancada não Não, não é, pai, pai Não vai não, não vai não Ô, pai, deixa eu ir Ô, pai, ô, ô Cala a boca Tem que aí você vai pra essa porra Mas é um negócio Se você apanhar na rua Você vai levar uma surra quando chegar em casa Tá limpa aí, ô Se eu apanhar na rua Eu apanho em casa também Aprendeu rápido Vai, 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 vai Então calma É, infeliz João, amarrar a escada, João É, meu cara Meu cara, meu cara Eu tô bom, rapaz Você é atacador, meu cara Chegou a sua chance, Negueba Chance? Chance de quê? Chegou meu saco de pancada Você aguenta Sair na mão com Negueba Você aguenta? Eu perto um pau na boca do Negueba Eu aguento, eu aguento Ele disse que aguenta Eu vou dar um pau na boca dele Junta aqui Junta aqui Cabelo de um, cabelo de outro Quem não bater nenhum é mulher do outro Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Eu vou bater, eu vou bater Eu vou bater agora Você veio o quê? Vou bater Então me bata, quero ver Bate, bate É o teu poderão É o teu porpo É o teu cara Você me bateu Eu batiorna É o meu cara Eu... Nossa, a minha vida é que é bata Agora eu... Mãinha Aça a minha mãe Aозituta aqui ó Ajã E... Ajã Eu vou... Eu vou correr Calca offline Marquinha Winn J J J J J I I I E Eu levei um fome na boca Pesta essa cana Paiu, que é com um infarte Calma Paiu, eu tenho uma notícia Maravilhosa pro senhor Seu filho brigou na rua Eu brigou, mergou Calma Paiu, eu liguei na rua, mas eu bati Até aqui a porta do meu empante Segura, segura, seu de capilar Você bateu no menino Calma, eu bati nele Por que? Ele botou uma paulada na minha boca Mas eu esquivei, aí eu bliguei Sabe por que, Paiu? Porque o senhor falou Marquinhos, se você brigar na rua e apanhar Quando você chegar em casa eu te bato Também ele jogou pra lá e eu peguei Arregaçou o menino O menino foi pra UPA Olha que desgrama Eu não criei filho pra ser um galo de briga não Porque você brigou na rua Agora você vai apanhar igual um espelhinho Vai igual um Paiu Eu banejo mesmo Paulo foi Eu boto Quem me empurrou Onde? Tá me batendo Oh! Ah! Eu boto TIKIN TIKIN É o que Raul? Você pode me dar uma informação? Só uma, só! Fala, seja direto! Eu quero saber se vai chover hoje! Rapaz, eu tô vindo é do bar! Não é lá do céu não! Que isso, ignorante! Beba do bruto! Beba do nojento! Olha como você vai falar com ele! Respeite o meu sogro, viu? Sogro? Você quer dizer que se você tá pegando o tatá, matar homem? Ele é pai de tatá, matar homem! Eu sei, seu idiota! Tá pegando, pegando, não tô não! Mas se ela aparecer na minha frente, eu pego! Ah, onde eu tu pego! E pego com jeito, porque o pegador aqui sou eu! O maior pegão de diastábia! Você não pega nem gripe! Tá, tá, tá! Bora posta! Bora posta! Ah! Faça isso! Tá, tá, você vai ver eu te pegar! Olha ela ali! Eu acho que é ela mesmo! Ô, tatá! Casabela! É o que tu queres! A pessoa não pode nem tomar banho! Ah, tá! Calma! É só que Sassá me prometeu! E quando eu fosse ver você, ele ia te pegar! Olha aí, ó! Pega! Você falou o que, Betinho? Falou mesmo! Eu tô aqui na sua frente! Pega aí pra me ver! Licença! Você quer que eu faça o quê? Pega aí pra me ver! Repita mais uma vez! E pegue pra me ver! Fale só a última vez! Pulha! Pegue logo pra me ver! Peguei! Agora é sua vez! O que era isso, ué? Eu não vou pagar, não! É pãe de quiancha! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Oxi! Que viagem! Tchau, tchau!